Olá amigos do Bonsai Dicas, tudo bem com vocês? Que tal aproveitar a beleza da primavera e da primavera bungavilha para fazer lindos bonsais a partir de estacas dessa maravilha? Vamos lá, vou ensinar para vocês hoje como fazer estacas em primavera bungavilha para ter uma maravilha como esta na sua casa. Aqui no sul a primavera também é conhecida como três marias e agora a primeira parte é escolher quem estaca. Bom, você pode tanto escolher um galho já florido e limpar mas eu vou preferir pegar um galho mais jovem porque é mais fácil dela brotar e também para ensinar um cuidado para vocês. Está vendo que a primavera tem bastante espinho? Então este é o galhinho que a gente vai extrair aqui da primavera para fazer estacas na areia. Com bastante espinhos então com bastante cuidado. Para isso eu vou utilizar um alicate e cortá-lo para depois picar ele em tamanhos menores. Para cortar, gente, pode ser alicate e bola, alicate de corte, um serrotinho, qualquer coisa que corte. A primavera é bem macia, está vendo? Rapidinho a gente tira este galho. E eu escolhi ele justamente porque esta aqui é uma primavera do meu condomínio e eu não quero tirar um galho que deixe a planta mais feia, afinal está todo mundo apreciando a beleza desta maravilha. Então vamos aqui retirar este galhinho e com ele fazer nossas estacas para, bom, sair de primavera a bongavilha. Prontinho, retirado. Como disse, tem espinhos. Agora eu vou cuidar na hora de retirar. Um cuidado adicional é antes de eu me pegar neste galhinho é retirar estes espinhos onde eu vou pegar com a mão. Então eu vou retirar todos estes espinhos para não me machucar. Este é o cuidado que eu falei para vocês. É um cuidado da primavera. Ela tem muito espinho, então cuidado para você não se machucar. Nosso galhinho extraído, limpo, sem espinhos e quase limpo, sem folhas. Deixei estes aqui de propósito. O Billy está lá dentro reclamando que não está aqui fora. E por que estão de propósito? Só para mostrar para vocês o que tem que tirar. Calma, Billy, já estou indo. Ele quer participar. Ele lá vai participar porque a gente vai lá dentro fazer a nossa estaquia. Também retirei esta. E a última. Isso tudo porque a gente quer que a estaca brote, não que ela tenha folha. Sai folha. Ah, ela não gostou de mim. Saiu. A gente quer aquela brote. Ou seja, que nasça raiz no caule. Então, se você deixar folhas, flores, qualquer coisa no galho, em vez de a energia deste caule, porque é só o que sobrou da planta, ir para a pontinha aqui para brotar raízes, ele vai continuar mandando energia para a folha, para fazer fotossíntese, para tentar crescer. Você não quer isso? Ali na frente ela vai brotar bonita, mas primeiro você quer que ela em raiz e pegue, né? Então, retire tudo, principalmente os espinhos, para nós machucar. E agora vamos picar isso aqui em vários galhinhos e colocar na nossa floreira de areia. E qual o tamanho ideal? Gente, mais ou menos uns dois palmos, tá? Um palminho, dois palminhos e aqui a gente corta. Por que isso? Motivo simples. Vai ficar praticamente um palmo enterrado na areia para criar raízes. As raízes da primavera, elas nascem de várias partes dela. Então, esta aqui será o nosso galhinho. Então, a raiz não nasce apenas aqui da ponta. Geralmente ela nasce em toda esta região aqui embaixo. Então, você vai ficar com um tanto aqui de raiz, que depois você vai enterrar no seu jardim, no seu garden, ou no nosso caso no vaso para fazer bonsai. E aqui para cima vai brotar e a gente vai aproveitar os galhos para escolher quais a gente vai fazer de bonsai e depois a gente diminui, se ficou grande demais. Então, para bonsai é melhor fazer uma estaquinha um pouco maior. Se você quer para seu jardim, pode ser um pouco menor, não tem muito problema não. Um cuidado adicional, pessoal. Eu estou usando ele no delicate bola, mas vou ter que pegar o talicate para fazer as pontas embaixo. Porque o que acontece? Está vendo que rachou? Não pode deixar rachado, porque isso aqui vai entrar umidade. Ops, zoom direito. Funfeia, funfeia. Está zoom. Ah, quero para aqui. Achou. Olha só. Vai entrar água e se apodrece. Diminui a chance de pegar. Então, tem que deixar bem lisinho o fundo. Mais ou menos assim. Está vendo? Corte limpo. Bem tranquilo. Então, eu vou ter que pegar o talicate e arrumar aquela estaca ali. Senão, ela já vai morrer e não vai dar certo. Gente, a primavera é tão macia que não precisa nem pegar o talicate. Com estiletinho, já cortei aquele fundo lascado. E está feito uma ponta mais lisinha. Segundo passo para você cuidar dessa ponta, é fazer isto aqui, ó. Ops. Aqui. Retirar um tantinho da casca. Difícil mais fazer ao mesmo tempo, mas quem sabe fazer ao vivo. Deu certo. Ops, zoom. Funfeia. Funfeia. Aqui. Faço isso dos dois lados. Por que eu estou retirando este tanto de casca? Para favorecer a brotação. Porque as raízes vão sair da casca. Então, eu tenho mais área por aqui que favoreça a brotação. Quanto mais raízes, maior a chance da planta pegar. Mais lindas ficam as nossas primaveras. E na parte de cima... Opa! Está difícil de acercar o zoom hoje. Jesus! Meu Deus! Está complicado, pequenininha. Vai, meu filho. Ah, show! Na parte de cima, é só deixar liso, tá? Eu vou sempre passar a pasta cicatrizante para garantir que sua região não apodreça, não crie fungo e não perca a parte de cima da planta. Porque, ó, aqui nos estômatos, onde tem as geminhas... Estômatos? Que chama? Ih, gente, não sei. Estou falando certo? Comenta aí embaixo. Eu não tenho certeza, viu? E deixa o seu joinha. Porque ajuda a gente a saber que vocês estão gostando dos nossos vídeos para a gente trazer mais dicas para vocês. Se vocês também estão gostando do canal e querem ver como essas plantas vão pegar, considere se inscrever no canal. Clica aqui embaixo no... Inscreva-se. A minha foto é do Scoobzinho aqui no cantinho. Ou um botãozinho de inscreva-se. E nos vejo vocês no próximo vídeo. Daí vocês vão ver a sequência, quantas pegaram. Mó legal, né? Se você não tem pasta cicatrizante, afinal você pode estar vendo isso aqui porque você quer criar primavera ou gaviria. Uma dica. Quase todo mundo tem em casa canela. Canela em pó. É. Canela em pó também serve de cicatrizante. Ela é um excelente antifungo. Então você pode utilizar canela em pó. É. Embebele um pouquinho de canela em pó com água. Mole aqui. Ela vai grudar. E isso diminui a chance de dar fungo nessa parte da sua estaca. Estacas feitas. Agora é a hora de plantar. É. Três opções. Direto no substrato. Sem substrato deste garden que você traz de mercado, de garden, que você comprou uma floreira. Por que direto? porque é bom ele já estar bem curtido sem fungo. Não use terra de jardim, tá? Porque fungos, micróbios, bactérias apodrecem e matam a sua plantinha. Então é melhor algo um pouco mais estéreo. Nunca vai estar estéreo, mas é melhor. Outra coisa muito boa que eu uso bastante, que é mais estéreo, é areia. Sim, areia de construção. Vou até mostrar para vocês. Só um pouquinho. Aqui, ó. Areia de construção comunzinha. Isso é muito bom porque não tem fungo aqui dentro. É simplesmente uma areia lavada. Mas utilize de construção, tá? Se você não tem isso, eu literalmente comprei em uma loja de construção. Pode ser de rio. Não, nunca. E pode ser alguma do mar, tá? Porque a areia do mar é salgada e você vai garantir a morte das estacas. Então, areia de construção ou areia de rio se você morar perto do rio. Nunca de mar, tá? E o terceiro ponto? Terceira opção é fazer na água. É. Brota na água? Sim. Geralmente brota na água. Eu, como fiz aqui, contei são nove. Eu vou deixar duas ou três na água para mostrar para vocês como funciona o enraizamento na água. Se funciona, não, nem sempre funciona, gente. Mas geralmente funciona. Até vai ser uma boa forma de comparar. Eu vou deixar na areia, porque é um pouco mais estéreo do que no substrato. Melhor. E duas ou três na água. Aí a gente compara, inclusive tira essa dúvida final. Brota melhor na areia ou brota melhor na água. Aí eu entrei dentro de casa para colocar elas na areia e olha que eu achei chateado os escondidos porque eu não estou participando do vídeo. O Scooby está ali muito chateado e o Billy vai me dar beijo. Dá beijo para vocês aqui. Beijo, dá beijo para o pessoal do canal. Oi, querido. É, agora já está lambendo aqui. Comi. Não fica triste não, meu filho. Vamos lá fazer estaca. Então, gente, que está a minha floreira de estacas que a gente vai utilizar. Você pode ver pela minha cara triste que só tem uma planta verde aqui. É, gente, estaca de acerola eu desisto. Para quem vem acompanhando o canal aqui há bastante tempo sabe que a gente fez de tudo. Já botou no substrato, fez na água, tentou na areia. Olha, mas essa aqui tem uma raiz. Será que eu fiz a merda de tirar ela fora agora que ia brotar? Ou ela já morreu? Tem um brotinho aqui, gente. Fiz merda, vou botar de volta. Ai, e eu que estava desistindo? Vou ter que arranjar outra floreira agora. Gente, brotou. Gente, brotou mesmo. Lavei para tirar areia para ver se não era a impressão minha errada e não brotou. Em cima do corte, igualzinho que a gente fez na estaca da primavera. Isso quer dizer que eu preciso de outra floreira. Hum, vou ter que arranjar outro lugar para colocar areia. Vamos descobrir um próximo lugar para botar as nossas estacas de bungavilha. Que legal. Agora dá para ver um brotinho mini músculo aqui. Aqui, meu dedinho aqui, estou mexendo aqui. Aqui tem um brotinho verde. Vai começar a brotar as nossas estacas de acerola. Que maravilha. Aqui estamos, gente, no nosso cantinho da estufa. Para quem acompanha o canal Bonsai Dicas, sabe que a gente tem um cantinho da estufa dentro de casa. Num quartinho onde pega sol à tarde. A areia pronta. É, eu peguei um vaso, gente. Eu queria usar a floreira. Não deu. Pode ser qualquer garrafa pet, caixa de leite, pote velho, algo que você tenha. Não precisa nem furar embaixo. Porque como você vai botar areia, isso que eu nem furei. Só não pode botar água demais, né? Senão daí apodrece. Porque aí está sempre úmido e facilita o cuidado. Literalmente, agora vem a parte mais fácil. Só enterrar na areia. Pronto. Segunda. É bom deixar um espaço razoável entre elas para as raízes não se entrelaçarem lá embaixo. Vai que todas pegam. E aí você vai ter um problema na hora de separar elas, né? Porque vão estar tudo meio misturada. Pode machucar a raiz. Também não coloco muito próximo da parede para ter, literalmente, a área para a raiz crescer ao redor de tudo. Então eu literalmente estou fazendo um círculo. Bonitinha. Essa foi aquela que lascou. Tive que cortar um baita de um pedaço fora. Mas eu tirei fora os lasquinhos. Senão a gente pode perder a planta, né? Ok? Não precisa colocar até o fundo não, gente. Mas deixa para ficar firme. Tem que ficar bem firme. Não está tão firme. Porque quanto menos balançar, melhor. Porque as raízes da bungavilha são muito sensíveis, muito fininhas. Então, estaca, gente. É uma questão de paciência, cuidado e não mexer. Não mexe. Não faz o que eu fiz lá agora que eu estou, olha assim. Eu tinha certeza que eu tinha morrido, gente. Tinha raiz embaixo. Então, deixa 30, 60, 90, 120 dias. Sim, gente. É bastante tempo. Acompanhe aqui embaixo. Eu vou deixar o card aqui em cima ou o link na descrição as nossas estacas de amora que a gente fez durante o inverno. Com bastante cuidado dois terços delas brotaram em pleno inverno, mas com bastante cuidado depois de quatro meses. Estão lindas e fortes lá fora, crescendo agora no sol para a gente fazer um montão de bonsai de amora. E a mesma coisa eu espero que vá acontecer aqui com as primaveras bungavilha. Feito enterrado, a água e deu. Literalmente. E se vocês podem ver, essa garrafinha é onde eu vou botar essas três estacas. eu guardei uma estaca de cada grande pedaço que eu cortei lá do galho. Ou seja, mais na ponta, mais debaixo do meio para ver se na água elas vão brotar. O que você precisa? Água, literalmente. Pode ser água da torneira? Pode. Idealmente falando, não. Eu vou botar água mineral. Por quê? Porque a água da torneira tem muito cloro e cloro não é bom para isso. Ele acaba diminuindo a chance. Ele vai... Literalmente é coisa demais que vem na água ultimamente. Então, diminui a chance de pegar. Então, água mineral se você tiver e aí tem que trocar a cada dois dias a água. Então, vou botar um pouquinho de água mineral também, gente. Não vai muita água não. E a cada dois dias? Vem aqui e troca. Por quê? A cada dois dias? Se não apodresse, gente, cria meleca, musgo, chikungunha, mosquito. Não pode, tem que cuidar. Então, vamos lá encher isso aqui de água mineral e já volto aqui em cima para mostrar para vocês como fica. E antes de finalizar com as nossas estacas de água, se você está gostando desse vídeo, já se inscreveu para continuar a ver a sequência e quantas brotaram e quer contribuir para que o canal cresça ainda mais e traga mais dicas para vocês, aqui na descrição tem a nossa chave Pix do canal. Se você quiser contribuir e ajudar o canal, tudo que vocês nos mandam a gente investe para trazer novas dicas e novas coisas para vocês. Então, a contribuição de vocês é muito importante para a gente trazer mais coisas ainda para vocês. Muitíssimo obrigado, Rova, e vamos ver como é que fica na água. E para finalizar, pessoal, antes de colocar na água, lembrem, pastinha cicatrizante ou canelinha em pó para a gente evitar que mofe e que a gente perca a nossa estaquinha. Pastinha colocada, só colocar dentro d'água, aguardar uns dois ou três dias e ir trocando a água. Lembrem, não deixe a água apodrecer, senão você mata a plantinha além de criar mosquito, tá? Vejo você na próxima. Clica aqui embaixo agora no próximo vídeo do canal e não deixe de se inscrever, afinal, quem vai brotar melhor? Estacas na areia ou estacas de bungavilha na água. até a próxima. Grande abraço do Rova, muito obrigado por curtir a gente até aqui, até a próxima, tchau, tchau.